Pessoal, o meu Xbox está com esse probleminha de rede aqui, de conexão do Wi-Fi. Eu tenho conseguido resolver dessa maneira, Xbox que não conecta ao Wi-Fi. A gente vai aqui em configurações, configurações de rede, configurações avançada, endereço MAC alternativo, limpar. Ele vai reiniciar o console, enquanto ele reinicia, eu venho aqui e tiro o meu aparelho da internet da tomada. Beleza, está reiniciando. Enquanto ele reiniciar, a gente tira o modem da tomada. E questão de uns 30 segundos, coloca de volta. E agora vamos lá novamente nas configurações e ver se funcionou. Beleza. Beleza. Agora apareceu a minha rede aqui, não estava aparecendo. E agora sim pessoal, está tudo certo. Porque quando eu liguei ele aqui, ele falou que estava sem acesso à internet. Eu fui lá, conectei, coloquei a conta e mesmo assim não estava funcionando. Aí voltou, estava mostrando embaixo ali, estava sem rede, mas agora voltou, carregou tudo aí, tudo certinho. Então é isso aí, se você tiver esse probleminha de conexão aí de Wi-Fi no seu Xbox, tenta aí, quem sabe resolve. Tchau. Tchau. Tchau.